E aí jovem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero, One's Justice. E galera, foi confirmado o Gran Torino e muscular para o jogo na última Weekly Jump. As informações são lá do Gematsu, o Gematsu ele deu uma pequena descrição de cada um deles. No caso de Gran Torino, ele vai apostar nos seus movimentos aéreos de alta velocidade. Como a gente vê, na imagem dele ali pulando, ele está se locomovendo bem semelhante à forma que ele se locomove no anime. Dando a entender que ele vai ter um moveset um pouco mais peculiar se comparado aos outros personagens do holster. Eu espero que eles deem uma certa individualidade a ele, até porque o estilo de gameplay dele é um pouco diferente dos movesets padrões. Porque ele utiliza muito o ar, dando a entender que ele vai ter um movimento livre segundo as traduções. Aí eu já não sei se vai ser algo tão livre, por exemplo, uns Amazon Fighters que conseguem planar por um determinado período de tempo. Ou se é apenas uma força de expressão da Scam japonesa. Também vemos uma outra imagem dele caindo aí no chão com os pés, o que eu achei bem legal também. Não sei se é o especial dele, mas de qualquer forma, eu acredito que ele está sendo um personagem que é bem fiel ao que a gente viu no anime. Graficamente falando, está bem bonito. Claro que dentro do padrão estabelecido do One's Justice, que é aquele gráfico bem mais focado em efeito. E o Cell Shading sendo algo bem razoável. Tanto ele como o muscular ficaram muito bem representados. No caso do muscular, a descrição dele é bem genérica, dizendo que ele vai utilizar os ataques dos músculos dele para acabar com os inimigos. Temos uma imagem dando um close nele, dele colocando o dedo perto do olho. Achei legal também, aparentemente deve ser um especial. E uma outra imagem dele acertando o Midoriya. Notem que tem um cenário rochoso de fundo. Esse cenário me lembrou o cenário do embate dos dois. E como o jogo vai cobrir a partir do encontro com o Gran Torino, essa luta provavelmente vai estar lá no jogo e eles vão adaptar. Eu só espero que a adaptação seja boa, porque é um dos momentos mais emblemáticos do anime. Então uma cinemática, como a que eles apresentaram do Stain no último trailer, acho que viria a calhar nesse momento aqui. Pra mim não ficou claro se esse aqui vai ser um cenário novo, inspirado naquele rochedo que nós vimos no anime. Ou se é algum dos cenários antigos. Só que como a scan tá bem perto, a gente tá confundindo aqui. Então vale a pena isso ser ressaltado. Muscular também era uma confirmação que a gente já tava esperando. Acho que a grande dúvida ficou se o Gran Torino seria jogável. Agora só ficou faltando uma confirmação, que muito provavelmente será o All for One, julgando que a gente vai ter a luta do All Might contra ele. E o holster de One's Justice deverá estar fechado. Por que que eles devem ter demorado tanto tempo pra confirmar o Gran Torino, que aparece no início ali da adaptação desse jogo, e muscular? Imagino eu que pra distribuir melhor conteúdo, porque pra manter o hype do jogo até o lançamento no Japão, eles precisam ter uma distribuição de conteúdo boa. E é muito capaz que no próximo mês o All for One seja confirmado devido ao lançamento japonês. Que já vai ser em agosto e pra gente vai ser em outubro. Então basta esperar aí mais informações quanto aos dois. Mais uma vez eu reitero que eu não acho o holster desse jogo ruim, né? Apesar dele ter cerca de 20 personagens. Mas ao mesmo tempo eu não acho esse holster aqui o ideal. Poderiam ter incluído outras aparições, como o Endeavor, né? Eu acho que iria calhar muito bem ali no jogo. Apesar de que a gente não viu tanto dele no anime, mas dá pra adaptar na lógica de um jogo. Porque eles são criativos com o moveset e tal, né? A própria Himiko tem alguns movimentos que só apareceram no mangá, né? Tipo a transformação dela, que a gente viu nos gameplays. Mas enfim, né? Eu acredito que pelo menos é um holster de respeito pra um jogo aí iniciante. Não é o Naruto Storm da vida. É o primeiro jogo de boca no reino de console. Então eu acabo até entendendo. Eu só espero que esse holster tenha dentro do possível uma certa individualização. É claro que não vai ser, meu Deus, Dragon Ball FighterZ. Não é essa lógica. Esse aqui vai ser um jogo mais casual, né? Eles estão tentando dar uma profundidade. Eu vi que os movimentos desse jogo, como a gente falou, nos gameplays. Eles são um pouco mais diferentes do que a gente vê na Frank Storm. Mas enfim, na prática eu não acho que vai ser algo tão distante do casual assim, não. De qualquer forma, espero aí que seja um bom jogo e que compense por esse holster um pouco mais limitado. Mas é isso. Um grande abraço e até a próxima, jovens. Fui! Um grande abraço e até a próxima.